Eu tenho que parar baixo de Boceni, o piloto assalado, a dedir, e a bancar Rodrigues, ele tem que bater! Acabou de perder, Mateo Volta, é muito bem, na recuperação, deixa em zona central, atenção Luciano, pode ir para outra mágica! Vai ficar tranquilo, não passei, retiro, Henrique, bate, 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 bate! García, tinha que bater, em paz, na frente, em paz, pro senhor, a gente não vai ficar, gol! Você não sabe, você não sabe? Eu vou ficar no esporte ao Michelangelo, não vai ficar me unidas, a gente vai lá! Não vai ficar menos! MeUS para o Cristiano, você não vai ficar! 5, 2, 3! O monte de caos ao Cristiano deQuéB, vai ficar! Tchau.